manda hot making street row and samosa patty dog machine modern food eita porra alimento não senão vou ter que comer cuscuz com feijão pensando em pizza tá fazendo pão e fez o picote e mais um picote e tá e essa faca dele é um perigo do caralho então a faca do indiana jones se pegar o olho já era hein beleza colocou ali ó ó farinha local higienizado seguindo todos os protocolos né o maluco tá dormindo ali no saco de farinha mas isso não tem problema o sono o sono faz parte ó caralho meu irmão que disposição hein o soninho para acalmar a massa ó vai retirando com a mão depois você vira puxou e dali caralho meu irmão ó coisa linda beleza água vai jogando a água água filtrada água potável água maravilhosa né mas isso é sal não entendeu nada também não então assiste e mexe aí é só mexer ó ó lá só mexer casimiro qual a quantidade de água que ele utilizou pra caralho pra caralho qual a quantidade de de farinha pra caralho até a boca filho não tem mistério com ele não ó vai embora parece que ele vai fazer uma obra né letícia cara golpe corrento parece que ele vai simplesmente porra ó ó aproveitar a água já pra limpar o seu dedo né só o dedo só a mão o braço foda-se ó água gelada pra se sentir bem né amigo da OMS tá maluco ó olha só vai uma quantidade de água bacana hein é bom que já vai limpando a mão e deixando cair na massa perfeito exatamente isso esse é o objetivo porque fica um resquício de farinha na mão né então que bom que ele teve a preocupação de limpar mané diferente o cara é diferenciado demais mané volta o que eu não vi peraí calma veio jogando água gostoso beleza ó o que que ele pegou ali no chão bicho o que que ele achou ali cara aaa não faz isso não pô 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 ai deu uma pegada mané pô ai me quebrou as pernas não tem nem como me defender mané Será que ele tá aguardando na meia, mané? Caralho! Pegou o maior blocão, mané, do chão. Ah, a regra dos 5 segundos. Isso é verdade, ó. Já desligou a água. Aí ele vem, ó. Mais farinha. Agora é pra dar o tchan, né? Pra dar o grau. Deve ter um saco ali, não é possível? Tem sim, irmão. Tem. Vamos todos acreditar que tem pra gente dormir melhor, né? Perfeito. Tem. Tem. Ó, ó. Ó como é que a massa vai ficando, ó. Daquele jeitão, tá? Gente, por favor, quando você for fazer isso na sua residência, deixa cair uma parte no chão. De preferência no canto da tua máquina. Aquele bem que pega poeira, que pega... Que tiver uma teiazinha de aranha. Porque é isso que vai dar liga. Será que essa máquina já foi lavada algum dia? Certamente. Quando ela saiu da loja, ela saiu lavada. Ó. Tira a massa. Quanto de massa, Casimiro? Olha. Uma... Tamanho de um recém-nascido. Caralho. E jogou em cima da outra massa já. Jogou no chão, não. Ele jogou em cima. Mas a outra massa já tá no chão, né? É, aí eu já não... Poxa vida. Ó. Pé limpo. Seguindo todas as... Todas as recomendações do OMS. Rony Rusko. Veio. Tá. Seis dedos? Não tem seis dedos. Não tem cinco dedos e um tá... Não tá na dúvida. Se sai, não sai. Aí já colocou na embalagem. Olha só. A embalagem segura, ó. Embalagem limpa. Vocês acham que o pão que vocês comem na padaria é feito muito diferente? Essa é uma excelente pergunta. O pãozinho que você come, você acha que ele é feito com todo o carinho pelo seu manel? Espero que sim. Você espera que sim, né, Letícia? Mas eu acho que não, hein? Por exemplo, tá o padeiro da sua padaria. Imagina ele. Aí ele tá aqui de bobeira e caiu um pedaço de massa no chão. O que que você acha que o padeiro vai fazer? São três e quarenta e nove. Ele tá preparando a massa, né? Porque o padeiro chega de madrugada, né? Na padaria, né? Você acha que ele descarta? Joga fora e ele fala... Putz, que merda, cara. Derrubei, velho. Derrubei. Vou jogar fora. Porque a higiene é acima de tudo. Ou você acha que ele reincorpora essa massa dentro da máquina? O que que você acha? As paradas mais grotescas. Pô, tem umas paradas aqui, cara. Que os caras vão ver que o cara tá... Que o cara tá... Secando panela com pano de chão, pô. Qual é? É o doideira, pô. É a maior parada, filho. Como tu acha que o padeiro faz aquele buraco na rosca? É, então... E aí? Que país é esse? É o... Ó, ó. Esse pano aqui. Tu acha que esse pano aqui seguiu todos os protocolos ou não? Pano de cu. Ó lá. Parece carne. E se for carne? Pode ser, tá? Eu não duvidaria não, tá? Paninho com álcool em gel. Caralho, baborredo, cara. Será que é álcool em gel, mano? Se for aí, é pica, mano. Não, e é bom lembrar, né? Perfeito. O AK Jace já falou. Irmão, a partir do momento que vai pro forno... Esquece, doidão. Esquece. Sou deletizador e trabalho em mercados grandes. O chão da padaria é todo sujo e sempre tem barata. Os padeiros sempre que derrubam um pão no chão, pegam e colocam pra venda. Cá, 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 cá. É, eu não acredito que você seja, mas... Eu vou levar em consideração sua fala, porque são 2h50 e eu não quero rebater a sua fala. Então eu vou levar a sério. E vai abrindo, ó. Enquanto isso ali atrás vai acontecendo ali. Alguma situaçãozinha, mané. Olha lá. Aqui todo mundo tá certo. Exato. Tirando os errados, tá todo mundo certo. Porra, rapaz, põe esse cara. O que esse cara faz com o rolo, hein? O cara é o mago do rolo. Casimiro, no Outback você pode comer em paz. É tudo lindo. Pô, então é. O Outback tem uma particularidade. Esses restaurantes franqueados, assim, famosinhos, eles têm uma particularidade. Eles têm até programas que você pode fazer a sua própria cebola. Aí você entra na cozinha dos caras e tal. É um bagulho diferente, tá ligado? Mas, pô, bagulho de bar. É um bagulho mais... Mais doideira. Então eles têm esse cuidado. Pô, novos fora que você pode visitar a cozinha, né? De qualquer restaurante que você quiser. Eu só não recomendo. Mas do Outback deve ser maneiro. Assim que você fizer a massa, você pega ela, ó. E joga no chão. Vai despolhando, ó. Pegou, jogou no chão. Caralho, bicho. Tá lá, caralho. Parece um lençol, né? Ó. E o ventilador? Torando. Ó. Ai! Rasgou, bobão. Se fudeu nessa, hein? Caralho, esse cara aqui olhando pra mim diretamente é doideiro, tá? Pô, esse cara, esse... Olha isso, cara. Olha lá, olha ele te olhando aqui. Te olhando aqui embaixo. Olha lá. Fica olhando pra ele. Um cara é ele. Onde foi, doidão? Perdeu o cu na minha testa? Eu, hein, metulego? Eu não sou cão. Pode ter que eu faço o meu, porra. Puxa. Porra. Eu já falei essa história aqui, né? Um dia, quando eu era da sexta série, eu entrei no refeitório, todos pirilampo pra comer. E aí tinha um moleque do ensino médio, sei lá, do segundo ano. Aí eu entrei, sabe quando você fica com aquele olhar vidrado, assim? E ele trava num lugar? Sabe qual é essa? Porra, todo mundo já teve isso, né? Aí eu tava entrando, assim, meio zumbi. Entrei pelo corredor, aí... Pelo... Pelo corredor, né? Pelo... Pelo cantina lá. E aí eu tava, assim, meio que olhando pro moleque, tá ligado? Assim, meio fixamente. Aí o moleque virou e falou assim... Ué, moleque, perdeu o cu na minha testa? Aí eu falei... Não, 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 senhor. Que nome? O que é isso? Não, não. Perdi nada, não. Cheio de medo de tomar uma porrada. Foi aí que eu aprendi a expressão... Perdeu o cu na minha testa. Pô, achei de medo que eu fiquei de tomar uma pavora, mano. Quer dizer, eu tomei uma pavora, né? Tem uma hora que tu dá uma travada no monitor e fica... O cara do chão enfiou o dedo no nariz e depois pegou a massa. Pô, mas se tu não falar que essa massinha aí tá retinha, eu sou maluco. Ele olhou porque eu tava tirando uma meleca? Ah, então foi pra isso que ele olhou? Deixa eu ver. Ó, tirou o melecão. Ai, que filho da puta. Que nojo. Achou que ninguém viu, né, bobo? Ih, caralho. É, as pessoas viram, bobo. Vocês também não perdem, velho. Caralho. Tá, isso aí faz o que, mano? Tipo aquelas massas brancas? Que tem de... De pizza? Pô, tipo assim, é inegável que esse cara é bom no que ele faz. Pô, ele corta retinho, mano. Não precisa nem de régua. Pô, ele tá ouvindo mal o musicão, tá? Olha lá. Dando risadinha, olha lá. Deve tá bem ouvindo a pegadinha do Moção, né? Na rádio. Rádio Mix. Será que eu ligo de novo? Liga, 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 liga. Olha lá ele, olha lá ele. Opa, tudo bom, irmão? Boa tarde, desculpa. Tá acomodando do seu trabalho. Paquetá. Caralho, parece pra caralho o Viamo, mano. Ih. Parece um pouco o Lázaro também, mano. Que doideira, mano. Porra. Isso aqui tem cabimento. O vídeo mora em sete, cara. Que loucura, hein.